Agora, quero saber que tem até bomba logo no meu primeiro dia depois das férias, quero saber que bomba é essa da Anitta, mas antes a gente vai saber quem é que faz aniversário hoje. Sim, a gente tem uma lista enorme, super estrelada, gente. Tem que apagar velinhas hoje. Vamos começar com o músico Edu Lobo, primeiro aniversário da nossa lista. Parabéns, Edu. O ator Cássio Gabos Mendes, maravilhoso, que tá no ar na minissérie Justiça. Ai, como eu gosto dele. Eu também. A Lucero Orgaça, gente, da novela Carinha de Anjo, da SBT, ou melhor, uma novela mexicana que a SBT vai fazer um remake logo em breve. A Alessandra Negrini também. E olha ela, Luana Piovani, que a gente tem fofoca daqui a pouco sobre ela, faz aniversário também. Uma que tá sumidinha aí, que faz tempo que a gente não vê, é a Maiana Moura, mas parabéns, Maiana, pelo teu aniversário. A Lea Michele, é uma atriz e cantora americana que eu gosto bastante, parabéns. Malu Magalhães, que fez show aqui em São Paulo no final de semana, lotou a casa, tá fazendo aniversário hoje também. E por fim, o Liam Payne, que é integrante do One Direction, fazendo aniversário também nesta segundona, Rê. Olha aí, pra quem não acredita muito em inferno astral, né? Será que agora a Luana Piovani fazendo aniversário, a sorte dela dá uma mudadinha? A notícia que eu tenho pra contar daqui a pouco, eu acho que tem um pouco a ver com esse fim de inferno astral, viu? Tomara, né? Pro bem dela. Vamos já começar com a bomba ou não? Você vai guardar pra mais tarde? Vamos guardar a bomba. Vamos guardar? Enquanto isso, vai aproveitando... Suspente não é só pra você de casa não, viu? Porque eu também não sei, tô louca pra saber. Por isso que eu tô perguntando já. Já aproveita e liga pras vizinhas, sabe? Avisa sua mãe, avisa sua avó, fala assim, olha, vai ter uma bomba da Anitta, o Gabriel vai contar, mas já, já. Vamos falar de quem, viu? Com o Gilberto Gil, que deu um susto na gente nesse final de semana. De novo, Gilberto Gil, se cuida, meu filho. Ele passou mal, teve um show cancelado no Rio de Janeiro no sábado, mas aí parece que ontem tava tudo bem já, nada, tudo não tinha passado de um susto. Porque nas redes sociais, tanto a Preta quanto a Bela Gil publicaram foto lá na casa do Gilberto e tava a família toda reunida, comemorando o aniversário do José Gil, que é o irmão caçula delas. E aí juntou parte da família, a família é gigante, e estavam todos lá comemorando, estavam as criancinhas, o netinho da Preta Gil, a nova filha da Bela e toda a turma aí junta, né? Então eles já aproveitaram aí esse momento, além de comemorar o aniversário do José, levaram também um querido carinho ao Gilberto Gil. E já que a gente tá falando da saúde do Gilberto Gil, os empresários fizeram questão de mandar um comunicado à imprensa, dando uma acalmada nos fãs, por conta do cancelamento que aconteceu no sábado, né? Esse show vai ser remarcado e os empresários da assessoria falaram que vai ter um outro show e quem não puder ir nessa nova data terá 100% do dinheiro reembolsado. Então se você é uma dessas pessoas que ia assistir ao show do Gilberto Gil com o Caetano, fique tranquilo. Se não puder ir nessa nova data, seu dinheiro será integralmente devolvido. É só ficar atento aí através das redes sociais, nos canais oficiais aí do Gilberto Gil na internet, que você terá as informações em breve. E vamos continuar torcendo pra que ele fique bem e não tenha mais nenhuma recidiva, né? Porque ele tá tendo esses problemas repetidamente, né? Por favor, eu torço demais pela reabilitação dele o quanto antes, porque, gente, é um monstro da nossa música e da nossa cultura, né? É, maravilhoso, realmente. Aqui na nossa ordem, eu já tenho a bomba na sequência, mas eu não vou soltar. Você vai pular? Vou pular. Ah, meu Deus, olha lá, pulou mesmo. Dá tempo de você avisar todo mundo aí pra ligar a TV aqui no Revista da Cidade. Vamos saber, então, se acabou o Inferno Astral da Luana Piovani? Vamos falar dela, vamos falar. Parece que tá chegando ao fim esse Inferno Astral, gente. Ela tá fazendo aniversário hoje, né? Só que ela fez uma comemoração super badalada aí no final de semana. Falam que tinha umas 400 pessoas na festa de aniversário dela. Ó, que legal. Gente pra caramba. Só não tinha muitos famosos, dizem, né? Porém, nessa comemoração, sabe quem andou dando as caras por lá? Quem? Pedro Escobir. Opa! Apareceu na festa, menina. Levou os três filhos do casal, né? Pra, enfim, comemorar junto com a Luana. E parece que eles andaram conversando. Tava tudo bem ali na festa. Teve vitocas. Então, a gente não tem essa informação. Não. Mas teremos, assim que a gente tiver, a gente compartilha aqui com o público do Revista da Cidade. Bom, teve a festa, cantaram parabéns pra Luana, tiveram vários amigos lá. Um dos poucos, ou melhor, alguns famosos que estiveram lá foram o Paulo Gustavo, o comediante, o ator e cantor Sérgio Lourosa. A maravilhosa Ellen Jabur esteve por lá também, assim como a Cleo Pires. Embora tivesse muita gente, não tinha muito famoso, né? A gente, quando é aniversário de alguém tão importante, assim, que nem a Luana Giovanni, que é tão conhecida, a gente sempre acha que vai ser aquelas festas que chamaram pro já aqui inteiro, sabe? Mas não tiveram, não. Foram só esses mesmos os famosos. Por que será a Gabi, que ela não cultiva tantas amizades dentro do meio artístico? É que a Luana tem o temperamento difícil, né? Ela é uma pessoa muito agradável, mas ela tem um temperamento muito difícil e isso acaba gerando algumas indisposições. E aí, dá nisso, né? Esses afastamentos. É que às vezes você gera indisposição com uma pessoa e os amigos daquele acabam comprando a briga, né? E pegando aquela implicância automática, né? Com ela. Eu acho a Luana uma pessoa muito autêntica. Pois é, eu também. Parabenizo pelo aniversário. Eu também. Pela pessoa que ela é. Eu sei que às vezes, né? Acaba falando um pouquinho demais, mas é a opinião dela. Então, não ofendendo ninguém, tá bom. Pois é. E, bom, o Pedro Scooby foi à festa. Era algo que a gente não esperava, já que cada um tá num canto. Ela em São Paulo, ele no Rio. Mas ele fez questão de comparecer à festa. Chegou num carrão importado lá, viu, Rê? Ela com as crianças. E parece que o entrosamento foi bom. Sinal de que, se eles estão terminando, se eles estão separados, parece que a relação está terminando, está terminando bem. Ou se eles ainda estão aí nesse ponto de interrogação na relação, talvez esse seja um indício de uma possível reaproximação. E eu torço por isso, viu? Gente, que look bonito que ela usou na festa. Deixa eu olhar de novo. Ah, esse vestido aí, Rê, ela já usou em outra ocasião, viu? Ousado, né? Pois é. Ela usou no lançamento da Playboy dela, desse ano, quando ela usou pra revista. Bem ousado, né? Pois é, bastante. E eu tô impressionada com a barriguinha dela, a chapa dérima, linda, né? Depois de uma gravidez... Maravilhosa. De gêmeos, né? Maravilhosa. Tá com um corpo fácil. Bonita demais. É agora o momento da bomba? Agora? Vamos falar agora? Vai explodir aí, Galdino. Vamos ver o que vai acontecer. O que tá acontecendo com a Anitta? Pois é, gente. Aconteceu uma situação meio estranha aí, desse final de semana, entre sexta-feira e agora, lá na Record. Por quê? A Anitta tá fazendo uma bateria de participações nos programas lá da emissora. Tudo começou no sábado, que já foi ao ar o programa da Sabrina, que a gente viu ela lá. Ontem ela esteve no Rodrigo Faro, só que na sexta-feira ela gravou Legendários e hoje ela vai gravar o programa do Porchat. Pois bem, na sexta-feira, quando ela participou lá do programa Legendários, o Marcos Mion falou, foi questioná-la sobre o envolvimento da Anitta com o Zac Efron, aquele ator americano que apareceu aqui por esses dias. E a Anitta não gostou muito não, viu, Rê? Não gostou muito da pergunta. Ela deu uma resposta meio tentando desconversar, falando que não teve nada, falou que na verdade conheceu o menino no show, levou ele pra conhecer algumas coisas e depois pra uma festa na casa dela. Mas o pessoal fala que eles ficaram. É o que conta aí o pessoal dos bastidores. E aí ela ficou nervosa. Só que tem um humorista, tinha um humorista que tava participando dessa gravação, o Vitor Sarro, que já trabalhou lá no programa da Fátima Bernardes. O Vitor Sarro é muito bom. É, o nome é maravilhoso. E aí ele pegou e chamou ela de assanhada, num tom de brincadeira, né? E aí foi incentivar a plateia a chamá-la de assanhada também. E a plateia começou a gritar, assanhada, assanhada. Aí ela falou assim, pode parar, pode parar com tudo, não tem nada de assanhada coisa nenhuma. Porque que palhaçada é essa? Quando é homem, que o homem pega um monte de mulher, o homem é o garanhão. Agora uma menina, quando ela sai com um rapaz, se relaciona com outro, ela é assanhada? Pode parar com isso, não gostei. Deu uma bronca, ficou um climão lá, um climão, que parece que essa cena nem vai ser exibida quando o programa for ao ar. Aí eles vão cortar? Provavelmente. Não vai ao ar nesse sábado agora, tá gente? Que nesse sábado vai estar a Sandy lá no Legendários. Provavelmente vai ser só no outro sábado que a participação da Anitta seja veiculada. Pois bem, no domingo, ontem, é que eu não assistia ao programa, gente, mas eu soube o que aconteceu durante a gravação. Se você assistiu, você me conta depois aqui pelo Instagram. O Rodrigo Faro também foi perguntar pra Anitta sobre o envolvimento dela com o Zac Efron. Hum, mas o do Faro é ao vivo, não é? Não, é gravado. É gravado, né? É gravado, é que eu não vi se foi ao ar. Você acredita que ela deu uma patada no Rodrigo Faro também? Mentira, o que ela falou? Na gravação, ela falou o seguinte, pode parar de falar esse assunto, não tem nada a ver, vocês ficam inventando um monte de coisa que vocês nem sabem. Vem um jornalista e fala, ah, e uma fonte me falou, ela falou, eu não conheço nenhuma dessas fontes que falam essas coisas. Mas deu uma patada no Rodrigo Faro, que o Rodrigo Faro ficou desconcertado. Lá na Record, hoje o clima é de apreensão, porque ela tá marcado pra ela ir gravar hoje lá o programa do Porchat, tá? O clima é de apreensão, porque no programa do Porchat tem brincadeiras, tem perguntas que não são tão convencionais, tem perguntas que ela não gosta de responder e ele vai fazer, porque o programa do Faro Porchat tem humor. E agora, se ela começar a distribuir patadas, vai pegar muito mal pra ela dentro da emissora. Ah, vai. Porque, ó, no ano passado já teve a participação dela na Xuxa, que não foi legal. Nossa, foi bem esquisita, né? Foi muito esquisita, a Xuxa não quer vê-la mais na frente. Ela nunca mais foi lá depois disso? Nunca mais foi, não quer ver mais a Xuxa. E agora ela tava fazendo essa bateria de divulgação da nova música dela lá na Record. Dependendo de como for hoje, a Record vai tomar alguma providência. Porque, assim, eles estão estranhando lá na Record, o que eles estão estranhando na Record é que, quando a bonitinha vai lá pro programa da Globo, ela interage numa boa, conversa com todo mundo numa boa, brinca com todo mundo numa boa. Só que, quando vai lá na Record, dá patada no pessoal. Então, o pessoal lá da Record tá incomodado com isso. Então, Anitta, a gente gosta muito de você. Tudo bem que você poderia estar uns dias aí de mau humor, mas, ó, toma cuidado, porque os programas da Record são tão legais, tem uns programas tão bons lá. Não fecha essa porta pra você não, mulher. E sabe o que eu não entendo? A mesma coisa que eu não entendi na época que ela foi lá na Xuxa. Que eu saiba, Anitta, tem uma assessoria de imprensa. Tem. E, normalmente, assessoria de imprensa, se tem alguma coisa que o convidado se incomoda em falar, eles já avisam antes a produção. Falam, ó, não fala sobre esse assunto aqui que o cara não vai gostar. Por que isso não acontece com ela? Eu não consigo entender. Eu não entendo. Talvez, a assessoria até dê um toque. Fala assim, ah, ela não tá muito à vontade. Não, mas existe a diferença entre dar um toque e fazer uma exigência. Fala, ó, pra ela participar, a exigência é que ela não fale sobre esse assunto. Ah, e tem que ver se a emissora quer ou não cumprir essa exigência, né? Pois é. Se não quiser, não leva o artista, o entrevistado. Como ela tá fazendo a divulgação da música nova dela, que ela fez com aquele rapper colombiano Maluma, eu acho que não é a assessoria pessoal dela que tem acompanhado ela nesses programas de TV, e sim a gravadora. Então, aí, como é assunto da esfera pessoal, não é a gravadora que toma conta. Então, acho que por isso não tem essa interferência. Tá. Mas, de qualquer modo, né, um mau humor, Anitta. Que triste isso. É, tem que tomar cuidado mesmo, que ela deu bronca não só no apresentador, no caso do Mion, mas na plateia inteira, né? Na plateia, no Rodrigo Faro, e hoje a gente tá esperando como é que vai ser o do Pochato. Você pode contar uma rapidinho? Rapidinho. 15 segundos. A Tata Werneck fez aniversário de 33 anos, sabe que ela ganhou de presente da Bruna Marquezine? O quê? Beijo na boca, gente. Opa, o selinho! Alá, Évica Amargo? Amém, a gente conta essa história direito, tá? Tá certo. Vamos, obrigada. Ótimo te rever. Pra você também, ótimo dia também, adorei te ver. Ó, amanhã a gente volta, hein? 10 horas da manhã, o Vivaço aqui na TV Gazinha. 10 horas da manhã, o Vivaço aqui na TV Gazinha.